Fala Bovino, eu sou o Mimozinha e estamos aí para mais um tutorialzinho de achando baús aqui no Genshin Impact. Hoje eu vou mostrar para vocês os baús aqui que ficam no porto de Liu. Lembrando Bovinos que eu estou no level de mundo, meu level de mundo é o level 3. Então se você estiver nesse level de mundo, você vai encontrar esses baús que eu estou mostrando para você. Entretanto, em levels de mundos maiores, podem aparecer outros baús na cidade. Conta o level para aparecer alguns baús. Inclusive, em levels mais altos, aparece um luxuoso aí na cidade que eu já tinha visto. Mas no level de mundo 3, vai ser os que vai aparecer que eu vou mostrar para você. E o primeiro que eu vou mostrar para você, você vai ter que vir aqui nessa escarpa de montainha. E você vai ter que pular naquele navio. Lá a gente vai encontrar nosso baú luxuoso. Então você vai vir nessa escarpinha aqui, simplesmente ir pular ali que você vai chegar no navio. E a gente vai chegar ali no navio, para então mostrar para vocês o baú. O baú! Mais um baú! Navio estranho, né? Navio... Tem um jeito esquisito esse navio aqui. Iniciou uma quest lá no meio do caminho, que tinha aqui desses pessoal aqui do mapa, né? Mas o baú luxuoso, ele está exatamente atrás do navio. Fica exatamente atrás, não vai aparecer aqui para vocês, né? Mas você vai ter que vir aqui, ó, grudar nesse trequinho aqui amarelo. E vir exatamente atrás do navio. Então o baú luxuoso, ele vai estar aqui, pessoal. Então é um bom baúzinho aí para você pegar algum item bom. O segundo é um baú precioso. Ele vai ficar aqui no porto de Liu, né? Exatamente do lado direito desse navio aqui. Você vai pegar esse teleporte aqui, seguir aqui pela essa passarela. E vir aqui, ó, nesse navio, do lado direito dele. Você vai encontrar, então, um baú precioso embaixo dessa tendinha aqui. Tipo uma tendinha assim, ó. Desse mesmo jeito, só que desse lado aqui. E é isso aí. Você vai vir aqui, ó. E você tem um baú precioso, então. O próximo, então, você vai pegar aqui, ó. Esse teleporte aqui de cima. Esse teleportezinho maior, né? Mais alto aqui. E você vai se localizar em sentido da cidade. Você vai cair mais ou menos nessa parte onde a gente tem essa casa gigante aqui. Então vamos lá. Vamos para esse canto. Ó, pode ver. A gente vai cair aqui. Descendo ali, ó. E ele vai estar logo ali, tá vendo? Aqui em cima. Então, esse aqui, então, é o próximo logo precioso. E o último que eu queria mostrar para vocês nesse nível de mapa, né? No nível 3 de mapa são esses baús aí que temos aqui na cidade de Liyu. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aí. Lembre-se de se inscrever no canal e deixar o like aí se quiser continuar tendo, né? Mais tutoriais, ver, assim, mais coisas aqui do Genshin Impact que eu estou trazendo aí para vocês. Tchau. 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 Tchau.